Eu não tenho muita segurança no meu prato, mas é difícil demais. Então só de conseguir entregar, eu já estou bem feliz. Você já imaginava comer uma sobremesa de 10 na sua vida? Nunca. São elementos que eu nunca tinha pensado numa sobremesa. Jamais. Eu fiquei muito feliz. Será que você vai chegar lá? Eu espero que sim, chefe. Depende de você. Uma coisa que eu vou te dar parabéns. Se você achou os pistachos à ruína, você falou, não vou ser, eu vou fazer de novo. Esse é o certinho. O mais apontente de sobremesa é o equilíbrio do açúcar. Porque o sobremesa que eu não posso sentir o açúcar em algum lugar de fumar de todo. Será que se você conseguir... Esse é o problema? Sim, chefe. Me elogiou para depois me dar um tapinha. Não sei o que vai sair disso daí. Carol, você é surpreendente. Ai, obrigada. Ai, obrigada, né? Já vou chorar de novo. Ó, muita precisão em todas as coisas que tu colocou aqui. A massinha tá super, sabe, separadinha, tá bonita, tá crocante. Sorvete, o doce de berinjela, açúcar no ponto, acidez, pistache também crocante, sem estar muito doce. A única coisa é a montagem. Ela poderia estar um pouco mais juntinha, mas de sabor, de execução. Ai, obrigada, chefe. Uma honra, gratidão demais. Vou agora tatuar aqui, ó, surpreendente. Amei, Helena. Obrigada, William. Obrigada, querida. Você me ajudou demais. Sempre vou ajudar. É, a Carol não tava brincadeira aqui, não, viu? Jussi, vem. Nossa, idêntico. Nossa senhora. Idêntico. Minha preocupação era a máquina de sorvete, que eu nunca tinha usado a máquina, então eu tinha essa preocupação de chegar o sorvete no ponto. Mas deu certo. O sorvete é muito bom mesmo. Obrigada, chefe. Dá, Helena. Muito obrigada pela receita, viu? Calma, 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 calma. Não vai ser assim. É muito ruim, tá dependendo, que uma pessoa errou mais do que eu pra ficar no programa. Jussi, ver você trabalhando ali, fiquei preocupada. Achei que você tava amedrontada, meio perdida ali. E, olha, emocionado fiquei também quando vi você entregar um prato bonito, com todos os elementos apresentados aí, seguindo, né, as diretrizes da Helena, com, talvez, detalhes em quase todos eles, pontos a corrigir, mas a gente não, né, espera que vocês apresentem a perfeição a um prato, né, que demorou tanto tempo pra Helena afinar, mas... A gente nem tem essa pretensão, chefe. Dá pra ver da Lema Alcaus aí. Eu tô muito feliz com a entrega de todos vocês, né? Tá bom, mas eu achei, vou falar algumas coisinhas que eu achei. A lima da Pérsia, a pele, tá muito grossa. Quando você pega uma, ela rouba muito o sabor das outras coisas, porque é forte. A tua geleia é boa, a gelatina tá com uma textura ótima, o sorvete, os pistaches, a massa também. Tinha que separar um pouquinho mais os fios, ela tá meio... Um pouco juntinho. Uma sarocada, assim, nos pontos, sabe? Ficou muito, muito, muito colada. É isso, basicamente. A Jússia sempre é uma caixinha de surpresa. Ela fala que não sabe, ela fala que não viu, ela pergunta você o tempo inteiro, ela te deixa maluco? E no final ela entrega o dela. Isso já é, velho. E, Emanuel. Eu sei que o Jacquin quer comer meu fígado, eu sei que a Helena espera algo muito bom de mim, eu tô com o bicho na mão. E aí, Emanuel? Você queria tanto fazer um prato meu, né, que eu sei... Mas esse é muito... Assim, eu achei bem difícil, porque eu não tinha familiarizado com tantos processos, assim, então... Muitos processos. Desafiador, é. É desafiador. E o caranguejo aqui virou gabiru? Mais ou menos isso, chefe. O que aconteceu com essa massa? Não ficou tão bonito, então eu preferi mudar a montagem, mais entregar na crocância que eu queria, do que entregar ele meio mole na estrutura inteira, então... Todo mundo colocando todas as fichas em mim, que eu sou o confeiteiro, não sei o quê, mas não, gente, é o Emanuel, né, porque até adaptou a receita. Como está a sua oração com a Helena depois dessa prova? Acho que aumentou ainda mais a minha admiração por ela. O amor verdadeiro, ele não acaba. Ele, às vezes, termina, mas não acaba, não. Várias coisas aqui estão muito bem feitas, eu achei. A lima da pérsia está super delicada, a geleia está muito boa de berinjela. O problema aqui é a massa. Não é só que ela não está no formato ideal, ela está com muito xarope, por isso que ela ficou assim. Ficou muito doce, talvez não tenha dado certo, porque ela ficou muito empapada no xarope com o gergelim. Esse é o maior defeito, e ele interfere muito na montagem, na estética do teu prato também. Ela foi muito gente boa, porque você não deve fazer do jeito que estava, que é a reprodução. Eu ia imaginar que você ia entregar à perfeição. Eu apostei em você hoje, apostei em você. Gisele, por favor! Eu me sinto bem, bem preocupada com essa gelatina aqui. A Gi, ela esqueceu de botar o tahini nos seus olhos. Gisele, ela botou no bolso. Parece um cara do outro planeta que pousou. Uma nave? Aí. Esse aqui parece a montanha. É? Um sutiã também parece. Eu não quis falar, me parece mesmo. Homenageei as mulheres. Esse aqui que é isso? Isso aí é o HH que faltou. Peraí. HH, HH. É. HH aqui, ou você? Eu que errei. Não coloquei mais do que deveria. Não mediu? Não, eu tentei fazer no olho, por isso deu muito errado. E a lima tem? Tem. Aqui, ó. Aqui, tem aí. Pouco. Bom, Gisele, o que eu falei até agora pra todo mundo é que faz sucesso. Eu equilíbrio de sua sorvete. Ei lá, o limão da peste, a gente procurou. A gelatina tá assim. O sutiã é bom. É, o sutiã é... Eu gostei do sutiã, tem. Eu acertei no sutiã. Pelo menos... É, o sorvete você botou muito pouco. Tem lá, tem. Tem lá. Você precisa pensar, gente. Vamos ver. Tu ficou com medo, Gisele? Doce me assusta muito. Não é muito dos doces. Eu não sou nada dos doces. Nada de doces. Nem de comer doce. É, talvez tenha faltado um pouco de açúcar na tua geleia pra dar... É, pode ser. Mais brilho, pra deixar a textura de geleia, né? Ela tá áspera, a tua geleia. Sabe, quando... Uhum. Aparelhentinha, assim. E a gelatina, né? Obviamente que não deu certo. Agora a tua massa. É sutiã, né? Sutiã. Tá boa. Tá bonita, tá bem feita, crocante. Você espalhou bem os fiozinhos. Teu sorvete tá bom. Mas a geleia de berinjela... Periguelas. Tá bem, bem errada. Uhum. É uma berlinda hoje, a bebê. Faz parte. Gisele saiu bem arrebentada, viu? Sei não, viu? Calma. Porque a geleia dela não ficou boa, mas ela fez. E eu não coloquei um elemento no prato. Eu vou pensar assim, na hora de comer. Se você não come com a oxidez, dá pra você comer. Se tem algum item que tá ruim, não tem como você comer. Entendi. Bora, Danilo. É prova de eliminação. E a degustação já está quase no fim. Ó. Já viu a expressão prato de caminhoneiro? Já. Uma pessoa faz um prato que é uma montanha, assim, coloca tudo e tal. Uhum. Você tá ajudando a mostrar o que é um prato de caminhoneiro. Já. É isso aí. Você prestou atenção na aula, Danilo? Eu prestei atenção na aula. O que você sentiu? Qual foi a emoção? Ó, a hora que você pediu pra dançar ali, outra vez. Mas depois foi fluindo, foi fluindo e saiu isso aí. O que é o mais difícil? Fazer o sonho em New Zealand. Dançar ou dirige um caminhão? Dançar. É igual a você. É igual a você. Eu não sei dançar. Eu também não. Olha, Danilo, fiquei muito feliz com a sua entrega e mostra que prato de caminhoneiro é o que o caminhoneiro quiser fazer, o que o caminhoneiro quiser comer, não é? Sim. Eu gostei muito da sua massa, ela é crocante, ela é rica no gergelim, o sorvete tá bem estruturado, uma entrega bonita. Obrigado. Eu acho que é isso, eu acho que tu entregou do teu jeito, mas com tudo. Eu gostei muito da tua geleia de berinjela. Muito, porque a gente sente a berinjela, sente o defumadinho, sente a maçã. A maçã é bem presente, a acidez da maçã verde. Eu gosto. Achei que tu botou um pouquinho, talvez, de coalhada em excesso. Caminhoneiro, né? Feliz. Não é o prato mais bonito, mas ele é um prato que tem tudo e tudo tá bem feito. Fui o dever de casa. Entregou o dever de casa. Eu vou te falar uma coisa. Tá me surpreendendo muito. Obrigado. Acho que você vai precisar vender o caminhão, ou virar um food truck com o caminhão, depende do caminhão que você tenha. Continua assim. Obrigado. Não é das piores ideias não, montar um food truck, viajar e cozinhar. Juntou a fome com a vontade de comer. Surpreendeu, hein? Tá assim, ó. Dançar você não sabe mais fazer. Pro grau de dificuldade da prova. Foi ótimo. Foi muito bom. Ah, é? Mas, né? Eliminação é eliminação. Então agora, vamos lá? Vamos. Promangue? Ai, 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 meu coração. Isso, eu não creio. Ah, tá de graça. Não, não é for mim. Ah, tá, entendi. Não é for mim. Sim. Eu tô bem assustada com a Gisele. Eu percebi que os chefes tiveram uma reação não muito boa em relação ao prato dela e eu tô com muito medo dela ir embora hoje. Olha, gente. Nossa, Helena, você tirou o que eles tinham de melhor. Gostei. 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 Não imaginava que eles iam entregar tão bem. Eu não imaginava também. Mas tem um que precisa ir embora hoje, né? O dia da eliminação. É, e teve uns três que eu acho que tiveram mais defeitos, né? Mas eu acho que tem um que tem mais defeitos. Eu também acho. É, e da paraverna. É nítido, né? É na hora. Vamos? Vamos. Deve ser muito difícil a gente julgar a própria comida, né, Helena? Sim. Mais ou menos, né? Porque, assim, eu sou bem crítica, assim, com o meu trampo, assim. E eu acho justo ser aqui também, né? Mas eu queria falar uma coisa. Eu fiquei bem impressionada, de verdade, com a entrega de vocês. Então, parabéns, gente. Orgulho. Orgulho de vocês estarem aqui. Orgulho de vocês se exporem. Orgulho de entregarem tudo que vocês têm de melhor aqui. Parabéns mesmo. Obrigada. Will e Jussi, mezanino para vocês. Falei de processo criativo, de técnica. Vocês estão dentro. Vamos. Ficar na média nessa altura do campeonato não é tão importante assim. Mas eu sei que eu preciso melhorar mais. Carol ganhou um quarto pinho. Ou o Danilo. Acho que o Danilo. Eu acho que a Carol. E eu vou falar de quem aqui está acima da média. Quem chegou quase lá. E chegar quase lá quando a régua é tão alta é uma baita vitória. Danilo. Ana Carolina. Vocês fizeram trabalhos muito bons. Danilo surpreendeu desconstruindo estereótipos. E entregou um prato com elementos muito bons. Com uma geleia de berinjela notável. Elogiada pela Helena. E na Carolina, você mostrou a delicadeza da quebrada. E mostrou como essa gente que vem das beiradas tem sensibilidade, tem olho, tem mão. Parabéns. Parabéns a cada um que entregou. Mas parabéns para vocês dois que entregaram pratos de um nível altíssimo. Obrigada. Mas som pode levar ao PIN. E agora é um problema. Algo muito delicado mesmo. Onde é que a gente vai pôr o PIN aí, Ana Carolina? Já não cabe mais. Ai, gratidão demais. Eu não sei também onde eu vou botar, mas eu vou achar um lugar aqui para botar. Pode subir. Não ganho o PIN, mas ser destaque positivo num prato desse, é uma coisa de ter ganhado o Masterchef. O PIN é meu, família. Carol da Quebrada, quem diria. Ó, vou ter que mudar de lado agora, gente. Ai, ai, ai. Meu Deus, obrigada. Isso daqui está sendo uma faculdade, mais que uma escola, assim. Estou aprendendo muito, estou muito honrada. E agora eu só quero ir mais longe. Eita, que agora... Viu, assim, um universo na minha mente que eu não tinha noção de muita coisa. Eu nunca sonhei tanta coisa que eu aprendi aqui. Eu estou muito feliz, muito, muito. Tipo, foguete não tem ré. Sobe que nem um foguete. Ai, obrigada. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Deus. Hoje a gente tem uma noção de vida muito bonita. Porque as pessoas que conseguem fazer o melhor, a gente não imaginava isso. E o cara que está apaixonado por ele não conseguia. Eu sei que a cobrança em cima de mim hoje estava um pouco maior. Então eu acho que decepcionei os chefes. Como você não conseguia fazer esse negócio, Manoel? E você tentou enganar a gente, hein? Um negocinho lá, todo mundo. Muito excesso. Esqueci o quê? Acidez. Acidez. Gisele, cadê a gelatina? Faltou. 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 Prima da peste, tá bem? Dois, três. O sorvete é suficiente. Então aqui vai ser hoje o prato menos completo. Tá me ouvindo, Manoel? Você entendeu o que eu quero falar? Você vai dar um abraço à Gisele. E a Gisele vai deixar o Master Chef hoje. Ah, faz parte. Faz parte, eu tenho um mundão aí para viver. Eu sou super alegria. Cantora. Tô três, mas é justo. Faz parte, faz parte. Os dois podem subir. Eu tô muito feliz por a gente ter ficado. Mas ver a Gisele é f***. Eu quero abração. Obrigado. Obrigado. Com tudo eu tô feliz. Guerreira. Queria sair. Poxa, eu não queria que você tivesse saído em uma prova. Nem eu queria sair em prova nenhuma. Mas... Tudo tem que ser quanto tem que ser. E nada é por acaso. Vai fazer falta essa energia aqui. Vai fazer falta essa turma também. Depois cantar uma coisa onde ir embora. Poxa, aí você quer demais, né? Já canta uma tristeza, né? Tem uma tristeza aqui para cantar agora. Canta uma coisinha onde ir embora. Na bruma leve das paixões que vem de dentro. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento. Vamos pro coro. Tu vens, tu vens. Eu já escuto os seus sinais. É isso aí. Viver um dia de cada vez. Ó, você merece, ó. Seu marido e a tua pele. Eu tô bem feliz. Tô porque... Tem um pedação ainda aí pra mim por aí. Você vai fazer muita falta aqui. A gente vai morrer de saudade de você. Tomara te sinto bastante falta. Suas amigas estão chorando lá em cima. Fala sério. Relaxa, coração. Ó, Jacão, esse aqui é seu, hein? Chapéu do dia que eu sair, hein, Jacão? Você guarda essa bodega. Eu quero ver esse chapéu lá no seu restaurante, em algum lugar, né? Avisa onde vai botar que eu vou lá dar uma olhada na hora dessas. Fica firme aí, menina. Obrigada pela força. Nada acontece por acaso, tá? Meu coração tá partido. Ela é uma mulher muito forte que me inspirava aqui dentro, me dava força pra continuar. Entendeu? Fica com Deus, você é brava. Tchau, Gi! Se chorei, eu se sorri. O importante é que emoções eu vivi. E vivi emoções mesmo com força. Muito querida essa mulher. Muito. É energia 100% pura. A Gisele, ela é bruta, né? Eu tenho certeza que ela vai brilhar muito aí. Eu tô doida pra encontrar ela de novo, porque ela traz uma felicidade pra vida da gente, que assim, eu não quero ficar longe dela nunca mais. Nossa, eu perguntei se tava tudo bem com ela. Ela errou, ela colocou o carrinho na berinjela. E o pior foi que eu falei com ela? Esse cara de pôr o pé no chão, né? Hum? Pôr o pé no chão, né? Eu queria imaginar o que a Gisele é assim, cara. Não. Nunca. No próximo programa, a cozinha mais famosa do Brasil receberá convidados que já fazem parte da história dessa competição. Nesta prova, vocês vão duelar com alguns dos participantes mais icônicos de todas as temporadas anteriores do MasterChef. Hoje, todo mundo roda. Mohamed, Estefano, Raquel, Fernando, Yuko, Padre Evandro, Paraskevi. Surprise! Os cozinheiros amadores precisarão de muito jogo de cintura pra duelar com oponentes tão experientes. Eu tô doida, viu? É culpa sua, Mohamed. Deixa as pessoas nervosas. Eu acho que a Paraskevi me dá mais medo do que a piranha espinheta. Então, assim, eu realmente... Ó, vá devagar. Não faça muita coisa chique, não, viu? Acabei, velho. Dá no rosto, menino. Tinha esquecido como carangueja era o motivo do meu ódio, viu? Tô muito feliz de estar de volta. Suadeira, viu, chefe? É, é, fia. Tá achando que é moleza, né? E na eliminatória, um convidado que é referência quando o assunto é gastronomia brasileira. Alex Atala, em pessoa. Desculpa se eu coloquei vocês de uma fria. Tchau, tchau. Tchau, tchau.